Bomba, bomba, revelação, agora é sério Você tira a sobrancelha do Alê, né? Por quê? Você tira Tira assim Tira Pode falar a verdade, você tira a sobrancelha do Alê, né? O meio O meio, você tira Porque naquela foto ali ele tá sobrancelhudo Não, mas não tira Tira, isso é coisa de mulher, tirar a sobrancelha Ah, a Mônica falou Fala, fala a verdade, a gente viu Fala a verdade Eu acho que tira Vamos provar que ela tira Olha o Alê novinho aqui, sobrancelhudo E aqui, ó, o Alê mais velho, sem sobrancelha Não, não, tira O cabelo dele caiu, tá caindo Isso, então tá caindo Não tem coisa, Vivi